E aí galera, tudo bem com vocês? Pois é, depois de eu nem sei quanto tempo A gente tá de volta aqui, eu já cansei de falar Que esse canal aqui é mais pra, pro entretenimento E tivemos meses aí Muito turbulentos, muita coisa Acontecendo, mas a gente tá de volta aí Pra tentar trazer entretenimento pra vocês Tá certo? Boa tarde, Caio, tudo bem? Morreu, Caio O Caio voltou, ele tinha caído, mas voltou, e aí Caio, tudo bem? E aí, é vivo, você tem pra... Não, não queriam Tão aqui, tão nos boicotando, David Tão nos boicotando E assim, a gente tá sempre por aí, tá? Mas aqui nesse canal Específico, fazia um tempo que a gente não vinha É verdade, é assim, não dá pra falar que o David Jones não está Em todos os lugares da internet Pois é E galera, não esqueçam de me seguir no Instagram O David Jones, e o que a gente vai falar hoje E no TikTok, tá? TikTok também, segue no TikTok também Estamos aqui com conteúdo diretamente de lá Ah, exatamente Que é o nosso, querido Rodrigo Góes, do Fake Net Não é o Rodrigo É o Rodrigo do Real Madrid, tem Y, né? É diferenciado Isso é o Rodrigo Então, olha só Eu vou te falar que eu, eu já vi alguns vídeos do dele Do Fake Net aí Porque eu te mostrei Sim Aí, e aí depois apareceu no TikTok lá, eu vi alguns Mas, qual é a história desse cara? De onde que esse cara saiu, Caio? Você sabe? Ele saiu de um... Maromba, né? Maromba Isso, isso, isso Eu quero ver se ele vai fazer o Net or Not dele mesmo, né? Só queria saber se vai rolar esse E aí ele começou a fazer react de influenciador, de ator, de... Ah, então... E personalidades famosas e... e aí faz o veredito, se é Pec Net ou não Porque eu acho que ele fazia isso só do mundo do fisiculturismo, só da galera da Maromba Aí ele meio que expandiu pra outras pessoas que treinam, tá ligado? Entendi, mas então... O que a gente vê no TikTok é corte dos vídeos dele no YouTube, é isso? Corte dos vídeos dele no YouTube, exatamente Entendi Beleza, eu tinha entendido vendo alguns vídeos que parecia que ele tava em live fazendo isso Ah, talvez ele esteja em live, tá? Talvez ele tenha um bagulho de tweet, alguma parada, não sei Pode ser, que ele faz as lives lá e... E aí vira vídeo, porque eu já vi alguns cortes também que é ele meio que interagindo com a galera também Tem aí, inclusive Bom, então vamos dar uma olhada aqui E assim, a peculiaridade dele O Caio falou tudo isso aí que ele faz? Beleza, ele faz tudo isso aí Mas eu não acredito que é por causa disso que ele popularizou É porque o jeito que ele faz ele parece um personagem de anime, irmão É, porque ele deu um dom artístico pra falar Deu um dom artístico pra falar, o jeito e tal E ele mistura as palavras em inglês com a posição É, que nem o supla, então tem todo um carisma É uma performance diferenciada É incrível assim, diria, né É um negócio assim Então, vamos dar uma olhada Fake Nere Vamos lá, esse aqui é o do Padre Marcelo É a primeira do Padre Marcelo Rocha É, porque o Padre Marcelo, pra quem não sabe Ele era maromba antes de ficar magro Depois ele ficou muito gordo Depois ele ficou muito magro Voltou maromba E aí voltou, aí marombou máximo E agora ele tá insano Então assim, ele realmente tem um tamanho ali Que sem suco é difícil, viu? Pô, a 125 quilos Aham A dor do Padre Marcelo Era descontada Na comida Fui aí que Padre Marcelo Decidiu emagrecer Mas ele não procurou Uma nutricionista Ele decidiu Fazer Pô, o jeito que ele fala É sensacional Padre Marcelo Rossi Foi extremamente restritivo E perdeu 58 quilos Ficou muito magro É, foi isso que a gente falou Inclusive, tu viu que o Padre Marcelo Rossi Viralizou Nos gringos É mesmo? Tipo, fala assim Nossa, e esse Padre brasileiro aqui É muito maromba E não sei o que lá E aí tem uns vídeos gringos Dos caras caralho Não sei o que Tá viralizando Rapaz, ele desce a porrada nos demônios, né? Não precisa nem rezar, né? Olha lá No entanto No entanto No meio da fé E do amor No meio do amor ficou gigante Ele se curou E em 2021 Ele apareceu imenso Imenso A pandemia Foi abalada Com as costas largas Do Padre Marcelo Rossi Estamos em 2023 E ele viralizou novamente Look at him Look at him Look at him Que viralizaram Do Padre Marcelo Rossi Aqui eu vejo que ele segue Apenas duas Uma pessoa Quem você segue, Padre? Quem você segue, Padre? O Papa Francisco O Pope Francis Não tem como não seguir o chefe Não é mesmo? E essa aqui é a página dele Não tem como não seguir o chefe Não é mesmo? Pode ir pro final Agora que ele lança o veredito Tá bom O veredito dele É que essa parte É muito mais Pope Francis Pope Francis Não tem como não seguir o chefe É muito bom Crer Mas agora, Padre As pessoas precisam saber Você é natural Meio da hóstia Meio da hóstia Dá pra ir no próximo Você jamais Ele confessou que Usou suco no passado Falou não Confessou 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 na entrevista Ele chega até a ver Mas assim Os outros que ele fala Que é fake nerd Também confessam Que usaram no passado Que não usou mais Então, assim É porque assim, galera Tipo Ele não faz nenhuma Investigação minuciosa Né, cara Tipo Ele olha e diz Que acha ou não E se você vai no canal dele Tem lá Nutrição, saúde E entretenimento Exatamente Então Mas cara Ele fala Igual Os dubladores Do Dragon Ball do Brasil É igual O jeito que ele fala Ele deve ter suspiro Eu gostaria de um dia, Rodrigo Se você falasse assim A suspiração Porque eu já vi ele falando normal Óbvio que ele não fala normal assim Tem várias vezes que você vê Que ele quebra o personagem Isso Então assim Vem de Dragon Ball Z Isso aí? Eu acho que sim, tá? Eu acho que Porque eu sei Eu vejo puro Vegeta Falando aí O Goku igualzinho É verdade O Vegeta pra caralho, né? Pode que Hoje ele é um grande Ó o Daronco Ó o Daronco aí Daronco É o Derson Daronco Daronco Natural fake nerd O Daronco O Daronco já foi no nosso programa lá Vamos ver E não Não falou Quanto que ele tem de braço, né? Não falou Não falou Inclusive ele falou que É Lá Se eu não me engano Lá no Flores Passa Cuba E ele disse que Falou que é Nery? Não Falou que é Nery E falou que assim Ou você nasce com isso aqui Ou não tem Entendeu? Ah, caralho Ele mandou Isso aqui é uma espécie de piada Daronco Daronco Essas veias saltando Olha o tamanho de Que que é isso, rapaz? Continuando a investigação Ah, você gosta de um cachorrinho Não, é mesmo? Quem não ama Um au au Continuando Isso aqui é uma espécie de piada Daronco Isso aqui é uma espécie de piada É óbvio Você postou essa foto Não, é mesmo? Você parece um bodybuilder? Você parece o pai do Jay Cutler? Jesus, Daronco Ok, Daronco Jesus, Daronco Eu já tenho Meu veredito Anderson, Daronco Pega aí um trechinho De Dragon Ball Z E bota aí pra não ver Se é igual Esse jeito de falar Quem é você? Acho que você já sabe Não é mesmo? O que você faz Quando ninguém está olhando? Você usa o suco? Não, é mesmo? Não é mesmo? É tipo, muito de anime Eu quero fazer Quero fazer o Net or Not Se é real Bom, vai lá Como você ficou tão imenso Como seus braços Se tornaram tão grandes O que você esconde no vestiário? Juiz Juiz O que você faz Quando nenhum bandeirinha Está olhando? Você usou o suco Após uma avaliação minuciosa Daronco Eu já tenho O meu veredito E o meu veredito Daronco Deus me perdoe Saint Net Droga Eu até mesmo fechei o olho Para dar esse veredito Porque de certa forma Eu tenho medo de você Você peitou o atacante Hulk Como se ele não fosse nada Você fez o Messi Parecer uma formiga Tem que ter uma Magic Bell Tem que ter Um segredinho sujo Você me aparece aqui Com quase 50 de braço Correndo como Zayn Bolt Quem você pensa que é? Quem você pensa que é, Daronco? Meu Deus, cara Um personagem de anime Eu acho que não Aí, ó Viu que ele mandou um personagem de anime ali Então ele conhece, tá? Aí, ó É, você não lança referência Dessa aleatória, assim Não, e é verdade Nesse vídeo aí dele Eu não tinha levado Fazendo condicionação Que a gente Não sei se a gente perguntou Quando o Daronco foi lá Que ele faz cardio pra caralho, né? É Ó, e pra porra E é desse tamanho Então, Daronco Marcos Mion Asteric também? Tá, asteric Marcos Mion Asteric, asteric Não, Mion, porra É, pois é Vamos ver Mion ficou gigante Você construiu um físico muito astaric Asteric Você realmente Se apaixonou pelo body Ele era magrinho, realmente Após uma avaliação minuciosa Eu já tenho O meu veredito O meu veredito O meu veredito Droga Fake netting Sim Ele é tão gigante assim Eu te acho falso natural Você me aparece aqui Com 44 anos E os quadrinhos É psibrando Caralho Quem você pensa que é? Chris Balmstad? Se BAM? Se BAM Eu acho que não As suas pernas Estão de dar inveja Em muitos Amadores Na minha opinião Tem que ter Uma magic pill Tem que ter No mínimo Uma testosterona Além disso Você anda com Paulo Muzi O cara Cheira a açúcar Ele urina Trembolona Que isso? Tô brincando Essa é apenas A minha opinião Mas eu sou um grande fã Do seu trabalho Marcos Você me proporcionou Inúmeras risadas Principalmente na época Dos piores clipes No episódio It's raining man Jesus Você é um cara Fantástico Você é um artista Surreal E eu desejo Tudo de melhor Pra você E sua família De certa forma Você me inspira Em ser um bom pai Tudo de melhor Pra você Mion Você também Já venceu O músico ficou puto O músico ficou puto Inclusive Inclusive Cara o tamanho Do realmente Assim cara Sei lá Cavalcante Muzi A.k.a. Urso Branco do Alasca A.k.a. Muzi O seu físico É de dar inveja A boa parte da população Não é mesmo O seu físico Se assemelha Ao de um atleta Profissional O peitoral É um dos poucos Que lembra o Arnold Sem dúvidas Você desenvolveu Um físico Impressionante Mas a pergunta Que não quer calar Paulo Você ainda usa O suco Você ainda faz amor Com o suco Ou você realmente Se arrependeu Ao ter sobrevivido Sua adolescência E decidiu Seguir o caminho Natural E após uma avaliação Minuciosa Muzi Eu já tenho Minuciosa O meu veredito E o meu veredito Deus me perdoe Fake netting Deus me perdoe Deus me perdoe Você é o segundo Maior fake netting Do mundo Ei ei Calma Porra do mundo Ei ei calma Eu compreendo Sua dor Você é médico Você não pode Falar abertamente Que ama o suco Você não pode Falar abertamente Que faz amor Com o suco E eu entendo isso Os esteroides Se tornaram Um problema De saúde pública No Brasil Eu não julgo Mas não vejo Problema algum Em falar Que você fazia Alguma espécie De reposição Em falar Que você usa Testosterona Como um medicamento Para ter uma Boa qualidade De vida É impossível Que você mantenha Tanta massa magra Sem ao menos Uma dose Semanal De testosterona E na minha opinião Você usa muito mais Não é mesmo Você me aparece aqui Com esses braços imensos Peitoral Estilo Arnold E essa testa do Hulk Testa do Hulk Parece que eu te peguei Não é mesmo Parece que eu te peguei Parece que eu descobri O seu segredinho sujo Por essa razão O meu veredito Nunca vai mudar Fake netting Lembrando que o quadro Netting or not Natural Ou não É baseado Unicamente Na minha opinião E no fim do dia Tudo é uma grande brincadeira Eu espero Não ter ferido ninguém E se eu ferir Me perdoem Mas eu acho De extrema importância Termos transparência No meio fitness E a grande verdade É que a maioria Dos famosos Utilizam o suco Eles fazem amor Com o suco Mas como vocês sabem Natural é a fonte Da juventude E a coisa certa a fazer Stay netting kids Stay netting Eu queria que alguém Fizesse com ele Também isso Eu acho que É no mínimo justo Que alguém faça Netting or not Dele Que ele é gigantesco Também Gigantesco Esse foi muito bom Puta que putada Ah o baseball bat Baseball bat Você quer ver O meu baseball bat Quem falou isso Lucas Franco Rapaz Só minha esposa Pode ver O meu baseball bat Mostra o baseball bat Jamais rapaz Jesus kid Eu nunca vou mostrar O meu baseball bat Nem por todo o dinheiro Do mundo Oh look at É uma live isso né É Vamos analisar Seu baseball bat Vamos analisar Seu baseball bat A não ser Meu grande amor Mas modéstia a parte Ele é bem interessante Ok Ele é bem interessante Só o Rodrigo Que o Fabrício Por favor fale O que o baseball bat Meu amigo Tiago Bian É pequeno Tiago Bian Após uma avaliação Minuciosa Eu já tenho Caralho Que maluco Tiago Deus me perdoe Baseball bat Minúsculo Sim Tiago Eu te acho Mini baseball bat Ei 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 Mas não se preocupe Você ainda pode fazer Alguém Muito feliz Valdecir Meu amigo Matheus Dama adora Um baseball bat Gostaria de analisar O seu Cara eu acho Que já teve Dez mensagens Pedindo pra analisar O meu Liga aqui O ar Por favor amor Mas eu já falei O meu baseball bat É só do meu Grande amor Ela é a única Que tem acesso Ao meu Baseball bat Tem acesso Eu entendi Mas vem cá De onde que ele Qual foi a primeira vez Que ele falou Baseball bat Cara não sei Não faço a menor ideia Quando eu vi Já era o meu Já era o baseball bat Aí eu tô assim Eu tô assim We just look at him See man Fake net Fake net Pope Francis Pope Francis Quem não gosta De uma wow Cara muito bom Cara Entretenimento puro Tá Demais É muito divertido Tá Galera inclusive Que não é desse meu Fitness Que é o meu Caso por exemplo Eu achei muito Engraçado Né E aí Só tá faltando Fake your net Do dele mesmo A descrição dele ali Olá pessoal Rodrigo Góes Aqui Sou inscrição Atleta de Ficulturismo Natural Ele manda o natural Nery Diz que é Nery Quero ver então Tem que fazer Investigação Tem que fazer Amo anime Super Porra Porra Desse freio Rapaz Desse freio Aqui ó Rapaz Tá aí Tá resolvido E o nosso editor Já deve ter colocado Pra vocês verem aí Como que é isso aí Pra galera que não é dos anime Se ligar Bom é isso aí galera Obrigado Todo mundo que assistiu Tchau pra vocês Tchau Tchau